Fala galera do canal, tá tudo bem com vocês? Muitas pessoas vêm aqui no canal e me perguntam sobre notebook que dá pra editar vídeo E galera, você precisa pensar em uma coisa quando você quer fazer edição de vídeo Eu vou deixar aqui um link na descrição de um dos notebooks mais baratos que tem Pra você conseguir editar vídeo Mas eu quero que você pense nesse raciocínio que eu quero te dizer agora, tá bom? Então quem quiser é só acessar o primeiro link na descrição Pra tá conferindo esse modelinho que eu vou deixar aqui pra vocês Mas pensa nisso que eu quero te dizer Notebook barato pra editar vídeo, galera Você precisa prestar atenção em alguns fatores É bem provável que você consiga editar vídeo simples em notebook que é simples O que eu digo de vídeo simples? Vídeo que às vezes não é 4K Vídeo que tá ali em 1080p de definição, você vai conseguir editar Também tem aquelas funções que você pode pegar um vídeo 4K Você faz a edição dele em uma qualidade ali super baixa de definição Você faz a edição na qualidade super baixa Mas na hora que você vai renderizar o seu vídeo Que você vai salvar o seu vídeo no computador Você coloca ele em 4K e deixa ele trabalhando por horas Se ele for um notebook bem fraco Se você souber utilizar o sistema de editor de vídeo Você consegue editar qualquer tipo de vídeo em computadores que são muito simples Assim que são muito tranquilos Mas você precisa saber utilizar o seu sistema de edição de vídeo E também você tem que ter paciência em relação ao tempo Essa é uma coisa muito importante Outra coisa que faz muitas pessoas desanimarem com o computador Quando você pega um computador para querer editar vídeo Às vezes galera, o seu vídeo tá muito pesado E você tá colocando muito tempo de vídeo ali no sistema de edição E aí o computador vai fritar mesmo Você não consegue nem navegar na linha do tempo Se você colocar muito efeito também visual, transição Às vezes você coloca vídeo em time-lapse Você coloca ali, cara, duas horas de vídeo Mas você bota em time-lapse para reduzir esse tempo para alguns segundos A máquina teve que processar várias horas de vídeo Para você fazer essa diminuição e essa aceleração Então você também precisa saber como você tá editando A frequência de velocidade do seu vídeo A quantidade de imagens de um áudio separado Que você tá agregando no vídeo Então são muitos fatores É difícil, às vezes, a gente falar assim Ah, computador bom para edição de vídeo Se a gente não sabe o que você vai editar Como você vai editar De onde você tá filmando É do seu celular, é de uma câmera Então eu diria pra vocês Às vezes, galera, você não precisa investir num computador top Porque a sua edição vai ser simples Sua edição vai ser de alguns cortes Ou, às vezes, a sua edição não é simples Mas você sabe utilizar a ferramenta do editor de vídeo E você sabe que você vai ter que ter mais tempo Para renderizar esse vídeo Porque a sua máquina não tem potência Quantas pessoas eu já não vi que edita vídeo muito louco Umas transições muito da hora Botam uns efeitos de cinema Assim, um cara vai jogar a Coca-Cola dentro do copo E aparece o som da Coca-Cola caindo Sabe, faz aquelas transições de imagem Desacelera e acelera a câmera Sabe, nossa, eu conheço muita gente Que faz muita edição top E com computador antigo Computador que a gente, cara Não diria que seria possível Você editar dessa maneira Mas por quê? A pessoa conhece a ferramenta A pessoa conhece o tempo que ela tem para editar Então são várias coisas Se você ficar só culpando a máquina Sem pensar no seu processo De como você faz as coisas É difícil, sabe? Então por isso que eu digo Às vezes você não precisa investir muito, cara Pega um computador simples Um computador que tem uma placa de vídeo De entrada Tenha um processador intermediário Você não pode ter um processador muito fraco Mas que tem um processador ali Sei lá, um Core i3 Um Dual Core Às vezes Você consegue até fazer edições De vídeos mais simples Utiliza um software Foi o meu WhatsApp que chamou, tá bom? Para vocês não precisarem se preocupar Utiliza um editor de vídeo Às vezes mais simples Que consome menos recurso da sua máquina E, cara Trabalha devagar Tranquilo Sem jogar um monte de arquivo em cima Melhora o seu processo de trabalhar Isso é importante É importante para você conseguir Utilizar a sua máquina Da maneira certa Tem gente que quer fazer um monte de coisa Mas faz do jeito errado Aí a máquina não funciona E até pessoas que pegam Máquina boa na mão, hein? Já vi muita gente Que tem muito vício De fazer edição de vídeo De qualquer jeito Pega a máquina boa E a máquina não dá conta Porque a pessoa utiliza De qualquer jeito Sabe? Então fica com essa dica Tá procurando notebook Para edição de vídeo Pensa bastante Em como você edita vídeo Sabe? Em todos os itens Que você está utilizando Legal? Se você está vendo Algum notebook De edição de vídeo E você gostaria Da minha opinião Deixa aqui nos comentários Eu sempre estou vendo Os comentários aqui do canal Deixa que eu posso estar passando E respondendo vocês Beleza? Gente, muito obrigado Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E até a próxima Dá uma conferida No primeiro link da descrição Valeu E até mais Fui Tchau